As mortes banalizadas, tudo que se vê por aí, faz com que as pessoas reajam com a mesma agressividade, porque ficam amedrontadas. Em outras palavras, violência gera violência, né? Exatamente. As pessoas passam a adotar o horror como se fosse o padrão. E como é que a gente faz, professora, pra quebrar essa corrente? Olha, vocês podem não acreditar, mas é muito simples. O amor. Ah, que cafona! Não, não é cafona não, Veridiana. Amar é reconhecer e valorizar o outro. Gentileza gera gentileza. Ah, e essa eu conheço? A gente tá vivendo numa época de muito desamor. E a violência gratuita é uma consequência disso. O amor, nesse caso, é uma forma de revolução. Mas, professora, de que tipo de amor que você tá falando? Todo tipo, Rejane. O amor ao próximo, o amor pelo outro, o amor às diferenças, o amor pelo Deus em que você acredita. Ô, Suzana, e o amor pela arte também? Claro, pela arte. Pela literatura, pela música, pela dança, pela poesia. E é importante que todos entendam que esse amor que eu tô falando é transformador. É que todos nós devemos nos esforçar pra não propagar essa violência estúpida que nos cerca. Deixa eu ver se eu entendi, Rodrigo. Quer dizer, então, que amar é uma forma concreta de mudar o mundo? Ah, sai de fora. Cala a boca, eu tô doente com a salva. Vai, continua. Obrigado, Yasmin. E é justamente isso, meu caro Alex. Porque quem respeita o próximo não fica por aí marcando guerrinha que nem o senhor fez. Porque se tá tudo interconectado, se tá tudo interligado, então vocês podem ter certeza que essa violência vai sim voltar contra vocês. Eu falei que você ia dar errado, não falei? Eu falei. Domingas, a via pra se erradicar a violência, sabe qual é? É você dar melhores condições humanas pro ser humano se desenvolver, pro ser humano crescer, pro ser humano se entender como gente. Não é mesmo, Caio? Deve ser. Show. Ô, Caio, eu tô aqui lhe observando desde o início da aula, você tá aí com essa cara de poucos amigos, não está participando da aula. O que que foi? O tema combate à violência não é suficientemente interessante pra você? É isso? Não, sabe o que é, Rodrigo? É que esse papo de que todo mundo tem que se amar me cansa. Ainda mais quando você fala que tudo começa dentro de casa. Ah, e não é? Mas fica você sabendo que o amor da mãe pelo filho é sim a coisa mais importante que tem. Você não sabe o que tá falando. Você não tem ideia do que tá falando. Então você manda essas suas teorias pra esse bando de otário, porque eu tô fora, tá bom? Fala, Boninha. Calma, amigo. Fala aí. Aquele mané lá. Droga. Calma, calma. Minha mãe, brother, voltou. Como assim o homem voltou? O homem tinha morrido. Tá frequentando o centro espírita? Deixa de ser palhaço. Tinha morrido pra mim. Morei com a Úrsula até os 14 anos. Ela e meu pai nunca casaram, nada do tipo. Ela deu o golpe da barriga nele. Tô ligado. E aí eu morava com ela e meu pai mandava uma grana. Então você e sua mãe moravam sozinhos? É. Só que ela pegava essa grana e não gastava comigo. Gastava com festa, entendeu? Com roupa, com viagem, tudo pra ela. O filho, ela ignorou. Aí ela tá errada, concordo. Aí eu conheci um cara, jogou o Caio pro pai, entendeu? Fui ficar com meu pai e ela foi embora. Fim da história. Engraçado, eu nunca imaginei que sua história tivesse sido assim. Pra mim, você era filho de médico, boyzinho folgado, sacou? Eu sempre tive vergonha dessa história. Raiva. Sei lá, tudo misturado. Olha, Caio. Se eu fosse você, eu iria falar com a tua mãe, cara. Sei lá. Todo mundo muda. Se ela veio aqui, no mínimo, interessada ela tá, né? Ela não vai mudar. Conheço a Úrsula. Conversa com ela. Aproveita essa chance. Aproveita essa chance. Aproveita essa chance. Aproveita essa chance.